O treinamento de reprogramação quântica celular é um presente que nós recebemos e é um presente que nós compartilhamos com vocês, né? Então, a ideia é que vocês possam ter uma ideia melhor do que é essa poderosa técnica de cura quântica, de elevação. Como o título fala, é uma técnica de caminho, um caminho para a elevação espiritual. Quem vem nos acompanhando, o trabalho que nós estamos fazendo juntos começou no curso Salto Quântico. Eu convidei a Eveline para fazer a avaliação energética das pessoas. Na verdade, começou o ano passado, né, Eveline? Lá na imersão da floresta. Na imersão da floresta, nós começamos intuitivamente, uma coisa que surgiu espontânea, que foi medir o nível de saúde das pessoas, o nível de consciência na escala Hawkins e os sete chakras. Então, foi ali que a Eveline mediu pela primeira vez essas minhas informações, da minha irmã, das pessoas que estão participando, todos os participantes lá. Então, a gente percebeu que isso era um tipo de informação que era muito preciosa. Ali, nós percebemos, né, uma sintonia com o estudo do David Hawkins que mostra que 85% da humanidade está abaixo da frequência da coragem, que é exatamente o que ele chama do território da força, onde tudo é difícil, tudo é complicado, né? É onde é o território do adoecimento, onde as pessoas adoecem. É o território das relações complexas, complicadas, né? Então, é o território onde as pessoas carregam, estão muito direcionadas sua atenção para mágoas do passado, dificuldade de perdoar, ressentimento, vergonha, culpa, medo, depressão, ansiedade, né, desejo, enfim, né, a ira, a competição desequilibrada, né? Então, e aí nós começamos a fazer um trabalho de medir nas pessoas que nos acompanhavam, e aí a gente comprovou exatamente isso, né? A gente praticamente foram pouquíssimas pessoas que nós encontramos que estavam já na faixa da coragem. Todas as pessoas quase sem exceção, com raríssimas exceções realmente, estavam abaixo da frequência da coragem. E aí nós começamos um trabalho no nosso curso de salto quântico, inicialmente, depois nós fomos levando para as pessoas da minha mentoria, individual, mentoria terapêutica, quântica terapêutica, né? E aí a Velina começou a medir a frequência de cada pessoa, ela começou também a fazer atendimentos ao vivo, dentro do curso de salto quântico, né? E aí a gente percebeu que realmente existia ali uma consonância com o trabalho do Hawkes, mostrando que... E aí, não só a questão da saúde, mas a questão da prosperidade, a questão da felicidade, a questão do amor, né? Da paz interior. Então, a grande questão é que a maioria das pessoas estão vibrando numa frequência que dificulta elas terem prosperidade financeira, que dificulta elas terem saúde, né? E o que é que acontece com a maioria das pessoas? Quando elas adoecem, elas não são normalmente orientadas para investigar a origem da sua dor. A gente tem que entender, nós precisamos compreender quais são os padrões que nos aprisionam. Então, foi pensando nisso que eu comecei a conversar com a Eveline sobre o sonho que eu tinha de a gente desenvolver alguma coisa juntos que era para contribuir, porque a questão, na verdade, está no nível de consciência. Nós precisamos elevar as pessoas para um nível de consciência maior. Até a forma como você compreende Deus depende do seu nível de confiança. A forma como você compreende a religião depende do seu nível de consciência. A forma como você compreende os relacionamentos, a relação que você tem com seus pais, com seu companheiro, com sua companheira, depende do seu nível de consciência. Então, a grande questão está em você levar a pessoa para um nível de vibração mais elevado. Quanticamente falando, quando nós estamos trazendo essa perspectiva, nós estamos entendendo o seguinte, na física quântica, a física das possibilidades, ela está dizendo, Olha, é o seguinte, tudo que é matéria também tem um comportamento ondulatório. Nós vivemos no mundo das possibilidades. E aí, quando você está em frequências mais baixas, mais densas, é como se você está aprisionado ali. Então, você está no território da matéria. Você praticamente tem um comportamento previsível. E aí, quando você expande a sua compreensão de realidade e deixa de ficar prisioneiro das experiências passadas, o que acontece é que essa elevação de vibração, o que está associado à elevação de consciência, leva você a olhar para outras possibilidades. Então, nós ficamos pensando, conversando sobre isso e nós tivemos orientações do campo quântico, orientações espirituais, de que eu precisava estar compartilhando com a Eveline essas informações e nós estávamos rastreando um potencial caminho de cura, de elevação das pessoas em cima do propósito que nós estávamos traçando. As grandes invenções, as grandes transformações no mundo acontecem a partir de quando nós colocamos uma emoção elevada associada a uma direção, uma intenção focada. Então, foi isso que nós fizemos. Nós estávamos imbuídos de um propósito de contribuir com a cura das pessoas, ou seja, puxar a vibração das pessoas para cima. Eu me lembro também da frase do Raul Seixas, uma música de Raul Seixas que diz que as pessoas passam a vida inteira na inútil luta com os galhos sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Então, o que acontece? Você fica ali o tempo todo com o mesmo tipo de diálogo, no mesmo emaranhamento, ou seja, no nível de estagnação dentro da caixa, como a gente fala na neurociência. Dentro da caixa significa que você tem ali zilhões de neurônios para você mobilizar, mas você fica ali na mesma caixinha, só contando as mesmas histórias. Você não sai do canto. Por isso que você adoece cronicamente, por isso que você, o seu corpo lhe ataca, as doenças autoimunas é o seu corpo lhe atacando, ele diz, não sei quem é você. Você é um extraterrestre, você não é, não reconheço você mais. A doença autoimunas é uma aberração, gente. É o corpo atacando a pessoa, não identificando a pessoa como sendo ela. É o seu próprio sistema imune que deveria estar lhe defendendo e estar lhe atacando. Então, nós estamos dentro desse contexto. E esse trabalho que a gente está trazendo para vocês é realmente um grande presente que nós recebemos, que faz parte de todo o nosso propósito de evoluir e de proporcionar para as pessoas elevação e cura, e que as pessoas que estarão participando vão estar recebendo esse presente.